Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu um grande nome, vítima de complicações de uma pneumonia. Chega a notícia da atriz da Globo, Fernanda Montenegro, aos 91 anos de idade. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente! Notícia! O ex-prefeito de Chapecó, no Oeste Catarinense. Altair Wagner infelizmente faleceu em razão de uma pneumonia em Florianópolis. O governante atuou no município entre 1973 a 1977. Amigos e familiares lamentaram a perda do político nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Altair Wagner. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Chega a notícia da nossa querida atriz Fernanda Montenegro. Ela que é um grande sucesso no Brasil, deve ser a próxima imortal ocupando a cadeira de número 17 da Academia Brasileira de Letras, a ABL. De acordo com informações, ela é a única candidata ao posto e as inscrições já se encerraram. A Academia Brasileira de Letras possui 40 integrantes efetivos e perpétuos, ou seja, que são membros até a morte. Estes são chamados imortais. E você, o que acha do trabalho da atriz Fernanda Montenegro? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.